Olá, querido doutor! Eu sou a Vete Sincera e nesse vídeo eu vou falar pra você pra que serve esse comedouro de obstáculo. Ó, tem muito cachorrinho que come muito rápido, às vezes ele regurgita. Regurgitar parece um vômito, né? Só pra você entender o que é regurgitação, que às vezes você nunca escutou falar dessa palavra. E tem um vídeo aqui, eu vou colocar ele aqui em cima, que fala direitinho qual a diferença entre vômito e regurgitação, tá? Tem alguns animais que simplesmente regurgitam porque ele come rápido, mas tem alguns que tem algumas doenças. Então, se isso acontecer com frequência, eu te indico levar no veterinário pra ver direitinho se tem alguma doença, que tem uma doença que se chama megaesôfago, que o esôfago ele forma tipo uma bolsa, assim, antes de chegar no estômago. E aí o cachorrinho forma aquela bolsa e acaba vomitando e não seguindo o fluxo direitinho que era pra ter, né? Então você tem que levar no veterinário, vai examinar, se suspeitar disso, leva, faz um raio-x e aí fecha o diagnóstico certinho se é ou se não é. Fazendo o diagnóstico dessa doença, mas às vezes não tem doença nenhuma, é simplesmente porque o cachorro come muito rápido, então você tem que ver qual é a causa dele estar comendo muito rápido. Ou é porque você deixa ele muito tempo sem comer, ou se é porque você coloca uma quantidade grande e ele come sem parar, né? Que ele fica esfomeado mesmo, tem cachorro que come muito, por exemplo. O Bob, o Bob é fila brasileiro, isso é uma característica da raça, que eu vou fazer vários vídeos aqui de cada raça. E aí, se deixar a comida pra ele à vontade, ele come até cansar. Come até cansar. Ele vai comer tudo e tem até uma doença que chama torção gástrica, né? De tanto que como o estômago fica muito pesado, os ligamentos que seguram o estômago não dão conta e ele gira e dá essa torção gástrica. Mas isso é tema de outro vídeo, só pra dar uma pincelada aqui pra você saber que existe essa doença. Então, o que a gente tem que fazer? Como eu falei no outro vídeo de comedouro alto pra gato, os cães também é ideal comer mais alto. Pra eles não comerem com a cabeça baixa também. E os animais que comem muito rápido, tem essa opção aqui, tá? Você vai colocar a ração aqui e como vai ter obstáculo, ele vai perder tempo pra comer. Então ele vai lá, vai ter que rodear tudo até ele comer e isso vai fazer com que ele coma devagar. Esse comedouro que tem aqui embaixo na minha loja, só sei lá, tem vários modelos, vários tipos de coisa. E você pode ir lá e escolher o que é melhor pro seu cachorro, porque esse aqui é um pouquinho grande. E tem os que são pequenininhos, tem os que tem só uns obstáculos assim pra cima. Tem vários tipos de comedouro e também isso aqui é interativo, que os cachorros eles gostam de passar. Então isso aqui tem um pouquinho mais de dificuldade na hora da alimentação, né? E eles gostam, né? Querendo ou não, é um enriquecimento ambiental também. Ah, comprei esse comedouro, não gostei. Você pode tirar essa parte, ó. E fica um comedouro normal, tá? Ou então você quer usar ele pra outra finalidade, até mesmo pra colocar água. Você usa do jeito que você quiser. Então se você quiser usar ele com obstáculo, é só colocar esse negocinho. Agora eu quero que você comente aqui embaixo pra eu saber se o seu cachorro come rápido, se ele come devagar e se ele tivesse a suspeita de megaesôfago, né? Que é essa regurgitação sempre acontecendo. Leva no veterinário, não deixa de levar, porque isso pode ser uma doença e precisa ser tratado, tá? Então animais que tem megaesôfago precisam ser tratados, senão eles acabam emagrecendo muito, acaba até vindo a óbito e eu tenho certeza que não é isso que você quer. Mas tem como tratar, eu tenho um paciente, chama Luke, e ele tem megaesôfago, né? A gente descobriu quando ele era ainda filhote e ele tem, eu acho que é 3 anos que ele tem. Então assim, sobrevive, tá? Tem uma sobrevida muito boa e na época ele tava regurgitando muito, ele tava emagrecendo muito. E agora você precisa ver, ele é um cachorro assim bem forte, bem gordinho até, e super saudável, super feliz. Eu vou até convidar a tutora dela pra gente falar do vídeo e explicar. A gente pegar o raio-x dele, mostrar pra vocês o que que é. Vou fazer esse convite pra ela e vamos ver se ela aceita, se ela aceitar ela vai aparecer aqui no canal. Ah, não deixa de curtir esse vídeo, inscrever aqui do ladinho, porque vamos ter novos vídeos e você vai receber a notificação se você ativar o sininho. Então já ativa, já faz tudo, que além de tudo que você vai ter essa notificação, você vai ajudar o canal a crescer e que mais pessoas aprendam também a cuidar melhor do pet. Um forte abraço e lambejos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho